Olha quem já acordou com o soluço. Ai, que preguiça! Meu Deus! Olha, gente, onde fica o óculos aqui, ó. Fica escurinho o rosto dele, ó. Olha como mudou já a cor do rosto dele daqui pra cá. Olha isso! Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu vou filmar um pouquinho da nossa rotina, que nós tivemos que voltar pra maternidade. Vocês acompanharam aí tudo, como eu descobri que o Gabriel tava muito feliz. Nosso drama pra saber como que seria. E agora eu vou mostrar um pouquinho da nossa rotina, de como tá sendo aqui, como é que vai ser esse dia, né? Então, já de primeira começou a diferença. Eu ia pegar ele pra mamar, mas aí a moça chegou e quis tirar o sangue dele, né? Pra avaliar como é que ele tá, né? Eles precisam avaliar. Só que, infelizmente, não conseguiram tirar. Tadinho, olha o bracinho dele, como é que ficou. Olha lá o bracinho dele. Olha lá. Tentaram tirar sangue ali e não conseguiram. Ó, e ele fica com essa mascarazinha assim, ó. Enfim, ele fica com essa máscara, porque ele tem que ficar ali, né? Não pode ficar o olho direto nessa luz e o sanguinho não conseguiram tirar. Então, daí agora eu tô dando o mamar pra ele. Vou acalmar ele. Então, eu vou registrar um pouquinho da nossa rotina e começamos assim o dia. Ó, depois do mamar, então, daí a gente tem que dar esse copinho pra ele, pra ele, enfim. Só que... Mamar um pouquinho mais. É, ele tem que ingerir o máximo de líquido mais rápido, pra eliminar essa bíblia. E não gastar muita energia, ele tem que ficar o seu. Não gastar energia, é. E daí é isso. Aí agora ele já tomou. Ele vai tomando, cuspindo, tomando cuspindo. E aí agora eu vou acalmar ele. Já tá bem molinho. Tá em slow, assim, ó. De boa. Falei, gente. E olha a minha máscara. Tô legalzão. Pronto, ó. Fundo branco. Fundo branco. Então, agora que ele fica bem calminho, a gente acalma ele o máximo e daí põe ali, ó. Aqui. Ele precisa tomar essa luz o máximo na região do abdômen, que é onde fica o fígado, né, gente? Porque é ali que tá concentrado a bíblia. Eu acho que é, gente. Pelo amor de Deus, se eu estiver falando coisa errada. Por isso, a gente tá arrumando desde depois. É, mas a gente vai gravar um vídeo, eu já falei com ela, pra gente gravar um vídeo sobre a icterícia no bebê, alguma coisa assim, pra explicar tudo pra vocês. Vocês ficaram com muitas dúvidas lá no Instagram. Falando nisso, segue a gente no Instagram. A gente também, como não tinha conhecimento da doença, a gente ficou bem assustado, assim, e tal. Na hora achou que ia ser tipo um bicho de sete cabeças, mas graças a Deus, quando você descobre... E tem várias situações também. Tem vários tipos. Mas também quando você descobre rápido também, o tratamento é mais certo. Tem os fatores que influenciam aí do sangue também. É, o nosso foi. Enfim, isso que depois a gente vai explicar no outro vídeo. Isso, eu vou explicar no vídeo sobre icterícia. Bom, gente, como vocês estão vendo a rotina aqui, assim, a gente vai bem doida, né? Já deixei ele ali, chegou o café da manhã. Mas, às vezes, numa receita da manhã, eu vou tirar o leite do outro lado, porque como eu tô amamentando de um lado, depois do outro, aí tem que tirar, porque senão fica descompensado. É, e a onda bombita, tem que estimula o leite também, até na produção. Estimula a produção. E não deixa empedrado, hein? E não deixa empedrado, hein? Tem que esperar agora umas três horas pra dar a manhã pra ele, eu não ia aguentar. E a gente tem você que é elétrica, que dá pra tomar a manhã. É, é elétrica mesmo. Ou pilha. É, não pode pôr pilha também. É, não cabe pilha também? Uhum. Bom, enfim. Eu acho que sim. Facilita a vida se quentinha. Vamos levar nosso mascarado agora lá no berçário, ó. Vamos lá. Então, na verdade, todo mundo mascarado. Ele mascarado nos olhos, nós na boca. Vamos lá no berçário agora, pra tirar o sangue. Olha lá, olha lá, já foi, ganhei até uma chupeta improvisada. Que bom que deu certo. Nossa, saiu bastante. Meu Deus, mas pro tamanho dele é quase um... Fique tranquila. Aqui, eu vou filmar pra prender. É o quê? É pra fazer um rolinho pra ele? De olho, lembra ele. Que ele vai ficar ali no berçinho, no rolinho. Ó lá. Ele tá aqui esperando, aguardando. Olha lá. Como é que ficou? Bom, hein? É bom que daí ele não desce, né? Que ele tava escorregando. Não desce, ó. Olha que bonitinho. Agora ele vai trocar o... O... Agazo, né? Tem que trocar todo dia. Agora, porque não tem secreção, né? Então, pode trocar daí no banho agora. Olha aqui a abriola. Tô livre. Tô esperando isso aqui, com essa chupeta de mentira. Esse mamar de mentira. Ainda bem que eu já mamei, senão ele tava bravo aqui, não ia sair nada. A tia fez um spa pra ele. Olha lá. Pé de máscara. Só faltam os pepinos no olho. Cadê meus pepinos? Tá bom? Aham. Aí, qualquer coisa, você me chama. Tá bom. Bom, chegamos de lá. Aí eu tive que dar mais um pouquinho de mamar pra ele, pra ele dormir. Pra ele ficar calminho. E olha lá. Olha lá. Tá lá. E agora, 11 e pouco da manhã, eu vou tomar meu café da manhã. Vai lanchar, meu amor? Vou tomar meu café da manhã. Obrigada, a moça acabou de bater ali. O almoço chegou também, tá? A moça bateu, falou assim, se o almoço chegou, eu falei, nossa, obrigada. Nem tomei o café, encheu. Nem terminei de tomar o chá, gente. Sério, juro. Pra organizar? É todo. Não. A gente tem que esperar um pouquinho, aí ele acalmar. Não, tenta acalmar. A gente tem que tentar acalmar o máximo dele dentro ali, porque ele precisa pegar a luz, gente. Ó o rei da gambiada. Acalmou. Só pra tirar a coberta dele, vai ficar bravo. Olha lá, ele. Olha lá, o bracinho. Olha lá. Tentando acalmar ele assim, pra não gastar energia sugando. Mas ele quer mamar, tadinho. Ele quer... Ele quer viver essa energia chorando, você de mamar. Gente, depois daquela hora do café da manhã, eu terminei de comer. Era umas onze e pouco da manhã, né? Fala isso agora. Meio de medo. Meio de medo. Agora que eu consegui acalmar ele, aí ele ficou lá, aí eu terminei de tomar meu café da manhã, tô emendando no quê? No almoço. Ainda bem que o almoço aqui da maternidade é bom demais. O Gabriel quis voltar, nem fiquei tão triste assim. A comida daqui é boa demais. E o Júlio ainda foi lá em casa, levou comida pras meninas, almoçou e já tá de volta. Sentado na mesma posição, né? Toda vez que eu filmo o Júlio, ele tá na mesma posição. Parece uma estátua, né? Ah, é? Coitado, ele corre pra lá, corre pra cá. E a gente tá longe do berçário, gente. É o quarto mais longe do senhor. É o quarto mais longe do berçário a gente tá. Mas tá bom, tá ótimo. Ele tem que ficar indo buscar o copinho do leite. Ah, gente, esqueci de falar, não sei se eu falei já não, tô meio doida, que a médica passou aqui, viu ele, né, Júlio, e disse que se ele continuar melhorando, que ele já viu que ele tá melhor. Aí fez o exame de sangue dela, disse assim, dependendo do exame de sangue, amanhã vocês têm alto. E eu tô assim, ó, meu Deus, graças a Deus. Mas, gente, ele fez um xixi assim, bem amarelo, fez um cocô bem estranho, né, Júlio? E tá eliminando, graças a Deus, ele tá eliminando tudo e logo, logo ele vai melhorar. Ó lá. E ele segue, agora segue, né? É um mendigo. Então a gente perguntou como é que ele fica, ele fica dormindo, ó. Que princesa, lindo, boneco da mãe. Então, gente, eu consegui tomar um banho. O Júlio deu uma saída e foi lá ver as meninas, postar vídeo. E a enfermeira trouxe aqui o resultado do exame do Gabriel. E eu vou explicar pra vocês. Ele deu uma diminuída, mas a médica, ela falou, né, que a médica pediu pra ele ainda ficar na luz, hoje ainda. Mas que provavelmente amanhã a gente vai ter alta. Nem acredito. E ele tá respondendo super bem, tá indo bem. E ele segue aqui, ó, gente, ó. Gente, ele tá querendo acordar agora. Uma hora eu vim olhar aqui, ele tava sem a máscara no olho. Aí eu coloquei de novo, mas tô de olho agora. Uau. Nossa, pequeno. Gente, ele fica super tranquilo. Ele não tá incomodado com óculos, nada. Ele tá super tranquilo. A enfermeira me falou que as crianças às vezes se irritam por causa do óculos ou, enfim. Mas, gente, assim, ele tá super tranquilo. Ele é super bonzinho. Gabriel, meu Deus, é uma criança muito boazinha. É muito, não tem o que reclamar, assim. É muito bom. Tá desligando a luz. Gente, olha como ele fica mais branquinho, olha. Super branquinho de novo. Papai chegou e tá tomando chá. E agora o papai tá tomando um cafecito. E o Gabriel, ó, arrancou a máscara. Eu tive que desligar a luz pra até vim colocarem a máscara de novo. Olha a pose que tá dormindo, gente. Nem vou mexer, deixa como tá. Tipo assim, mexer na onça por quê, né? Deixa a onça ali. Tô tão quietinho, não. Olha quem já acordou com o soluço. Ai, que preguiça. Meu Deus. Olha, gente, aonde fica o óculos aqui, ó. Fica escurinho o rosto dele, ó. Olha como mudou já a cor do rosto dele daqui pra cá. Olha isso. Olha, tá com a luz desligada. Muito de boa na lagoa. Arrancou o óculos. Eu vou tentar colocar de volta, né? Se eu vou conseguir, veremos. A cara dele, ó. A cara de quem aprontou. Você tá aprontando, é, moleque. Você tá aprontando, moleque. Ó o óculos dele aqui, ó. Vamos pôr seu óculos? Quem não tem colírio usa óculos escuros. Hã? Terminei meu jantar ali, ó. E ó aqui. Já troquei ele e ele quer mamar. Olha, tadinho. Eu acho que ele deve ficar muito incomodado com isso aqui que fica no rosto, ó. Mas ele fica com uma gazezinha. Não pode tirar. Não pode ficar tirando e colocando. Porque incomoda muito. É, vamos tomar mamar. Vamos. Olha aqui, gente. Ele tira sangue do bracinho. Tadinho. Ai, que dó do meu bracinho. Então agora é hora de pesar o Gabriel? Hora de pesar o Gabriel. Mascarado. Vamos lá. Vamos ver o quanto o Gabriel engordou, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Tá porquinha, né? Vamos lá, Gabriel. R$790. Ó, Gabriel. Muito bem. Você engordou com 400 gramas o meu todo. Tá sendo eu quase não, né? 40 gramas. É, claro. Tá bom, mãe. O Gordão não tinha 40 gramas? Tá engordando com 8. R$2,900. Tava por 2,740 e quanto hoje? 2,740. 2,740 e 50? É. De outro pra hoje foi 50 gramas. Tá bom demais, né? 2,790. Recuperando. Tá recuperando. Só não faça xixi em mim, tá? Olha só, agora tiramos o óculos, olha meus olhos, pessoal. Vou tomar banho. Ó, vou tomar banho. Ó, o Júlio tá preparando ali. Dá um banhozinho nele, né? Quem vai tomar banho? E, ó, o amarelo, ele vai saindo, tipo assim, vai saindo da perninha e já vai saindo do corpinho. E agora tá só um pouquinho no rosto, ó. Dá pra ver que tem um pouquinho do amarelo. Diz que os olhos são a última parte que sai, ó. Tá bem amarelinho o olho ainda. E a perna tá bem branca. Olha como é que tá a perna dele, ainda perto da minha perna. Agora eu que tô com o amarelão, Júlio. Olha aqui. A hora do banho do príncipe. A hora do banho piora mais feliz. Só que não. Gente, como o Tony neném fica bravo pra tomar banho, né? Eu acho que... Não tô vendo nem bravo aí. De boa na banheira. Olha lá, agora na banheira, né, Júlio? De boa na banheira. Tão bonzinho, nunca chora. Dá aqui o sabão de uma vez antes que ele chora. Nunca chora. Tá sorrindo. Ah, que sorriso linda. Tá sorrindo ou não? Foi dar uma churadinha e parou. Depois do banho vai ter mamado, então, né? Mas ele dorme um pouquinho agora, gente. Pronto, gente. Chega de banho. Vou sair do banho. Vamos sair, vamos lá. Gente, então, não dei tchau pra vocês ontem. Já estamos de banho aqui. O Gabriel tá mamando. E... Eu não dei tchau pra vocês porque a rotina, às vezes, parece que não é tão puxada, mas ela é puxada. Porque tem uma amada, aí o Júlio vai buscar copinho, a gente dá copinho, eu tiro o leite e... Pega o leite e gelo o leite e dá banho e leva. E vocês acompanharam. Pesa e faz um monte de coisa. Então, eu realmente ontem dormi, assim, nem vi nada. Então, eu vou despedir hoje aqui com a esperança de que a gente tenha alta hoje, mas já são quase 11 horas da manhã e até agora rápido. Não sei. Vamos ver. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar muito like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e um super beijo. Até o próximo. Eu não posso fazer assim porque eu tô segurando a Gabriel. Mamã. Super beijo. Até o próximo vídeo e tchau.